Rompendo o ar Não é preciso que digas nada Cerra teus olhos e dá-me um beijo Vem ao bar de amizade Se o teu céu está triste Esqueceu o momento Vem ao bar de amizade O vinho do país nos cantará bom tempo Vem ao bar de amizade Eu te recordarei Os sonhos do passado Vem ao bar de amizade E assim compreenderás Que sempre o teu amado Por que chorar Velhos momentos Visto que o sol Da esperança Nos guiará E sem tormentos Abrigará Nossa fragrância Vem ao bar de amizade Se o teu céu está triste Esqueceu o momento Vem ao bar de amizade O vinho do país O vinho do país Nos cantará bom tempo Vem ao bar de amizade Eu te recordarei Eu te recordarei Os sonhos do passado Vem ao bar de amizade E assim compreenderás Que sempre o teu amado Vem ao bar de amizade Vem ao bar de amizade Ou te recordarei Vem ao bar de amizade Vem ao bar de amizade Amém.